Trajado de fé, trajado de fé Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Serei a lâmina, serei o corte, pra que nem o soco do sistema me entorte Ficarei mais forte a cada golpe, sou filho da dificuldade Nascido em lua cheia, forjado no meio da maldade, herdeiro da majestade Salve, batalhando todo dia pra conquistar igualdade Paz, justiça e liberdade, ó só, eu quero um trono pra coroar e só Desbicando pipa em uma mansão, pensando em tudo que a gente já passou Parça, sei que tudo passa, mas essa vida não é passo Repassa com parça, tem que ter fé pra ultrapassar Tem que ter fé pra ultrapassar Trajado de fé, trajado de fé Trajado de fé, trajado de fé Trajado de fé, trajado de fé Sei que com a fé eu conquisto o que eu quiser Trajado de fé, trajado de fé Trajado de fé, trajado de fé Trajado de fé, trajado de fé Sei que com a fé eu conquisto o que eu quiser A cada dia, uma nova treta Um novo inimigo que me peita A gente tenta, a gente tenta Mas a gente não aceita Que nossas tentativas não são perfeitas Sinto que eu vou pirar, sinto que eu vou ceder Sinto que esse mundo não quer me ver vencer Quero ser feliz igual aquele funk Mas felicidade sem lutar é o quê? Quem vem da onde eu venho não conhece, vida ganha Aprende desde cedo a bater se não apanha Resistir, essa é nossa herança Nossa ancestralidade é ponta de lança Os inimigos querem me tirar o sono A gente sonha, sonha e acorda no final do sonho Tem que ter fé pra superar o tombo Tem que ter fé pra superar o tombo Vesti minha fé e fui Vesti minha fé e fui O mundo é grande, eu sei Mas minha fé é a que me conduz E jogue sozinho e sem nada nessa selva Que eu volto fazendo as hienas cantar a capela Desacreditar, nem pensar ouvir aquela Porque o guerreiro de fé nunca gela Isso não é sobre ter religião Isso não é sobre ir na igreja não Juntei as palavras, fiz essa oração A fé que move montanhas está no coração dos que acreditam Levantei minha cabeça, coloquei o meu boné Entrei no ônibus e fui ouvindo aquele som, né? Abençoado seja o que acredita, firme como o baobá Me manterei de pé, sem oba-obar Luta é o beabá, pros que querem se gabar Nem tudo é o filme do balboa Tem que ter fé pra seguir de boa Tem que ter fé pra seguir de boa Trajado de fé, trajado de fé Trajado de fé, trajado de fé Trajado de fé, trajado de fé Sei que com a fé eu conquisto o que eu quiser Trajado de fé, trajado de fé Trajado de fé, trajado de fé Sei que com a fé eu conquisto o que eu quiser